Eu sou fã do Grupo Giro. Eu devo confessar que eu sou fã do Grupo Giro porque, mesmo sendo um grupo pequeno, também o TAC, como se diga, de toda a polícia, mas o Grupo Giro está presente, uma forma mais dinâmica de estar presente em todos os bairros, também tem as deficiências e a gente não tem se esquivado de denunciar as deficiências, mas eu não posso deixar de dizer e repetir que sou fã do Grupo Giro e que ele precisa, o comando geral precisa dar uma atenção maior e até ampliar e melhorar esse grupamento ao nosso entendimento. É verdade, é verdade. Mas o que a senhora falou, o que a professora Margo já se comprometeu de melhorar o afeto de todos os bairros, especialmente o rugido, porque nós sabemos que os bandidos, os elementos ruins da cidade, as mortes são 250, e não é uma mão, o olhar, o lugar não se vai acompanhar. Então, eu acredito que... Vou falar num assunto, coronel, deixa eu lhe contar aí que o nosso tempo já está correndo. O episódio que deixou, obviamente, inaugurada a corporação, pelo menos no primeiro momento, mas as providências já foram tomadas. Qual a informação que o senhor tem do sargento Tony Araújo? Bom, realmente, o Tony tem aqui do batalhão. Já, geralmente, nós tivemos muitos anos no Tony, porque ele tem que fazer alguma socorrência. É uma conduta não com isso, com a polícia militar, que não foi punido. Ele teve uma salva na cidade, e foi preso pelo petaxe, e foi lá no flagrante, na cidade da cidade da cidade. Nós o conduzimos para Terezinha, porque lá é um presídio militar, aqui nós não temos condições de carregar o presídio no batalhão, porque nós não temos estrutura, está certo? Então, nós o levamos para Terezinha e lá é o papel do presídio militar. Mas, eles já viram o quê? Já resolvendo os tipos de crime cometendo. Então, recentemente, eu fiz um conselho disciplinar para ele, e ele me responde esse conselho. E nesse conselho, eu detectava você realmente infringindo em alguns artigos do nosso estatuto militar, da Constituição Federal, do nosso Regulado Disciplinar, e o nosso Conselho General acha que o bem é excluir a bem e acabar disciplinando. Mas, por exemplo, foi feito um conselho, essa excursão do que ocorreu. E ele não foi, de vida já, quer saber, esse assalto. Não foi de visão desse... Não, não. E ele foi expulso, passou por todo um procedimento, um processo, administrativo. Ele foi ouvido, teve um advogado, teve tudo. Inclusive, o laudo do laudo, que foi feito lá no médico, lá no... O laudo do Gabriel, acusou que realmente ele tinha condições, tinha faculdade, certo? Não. Ele não se abriu para o tratamento. Então, foi a coisa, foi um processo, né, ao longo do tempo. O laudo do Ariel Lino de Gabriel, consta que ele está em perfeitas condições de saúde mental? Não é perfeito, não é perfeito, mas ele tem as condições todas de entendimento. Então, foi um barulho, com base nesse laudo, que o churro permitiu que ele fosse para as ruas? Foi. Não, ele teve um batalhão, era um serviço mais interno. E ele tentou, ele estava com um barulho, às vezes na rua, e de tal forma que nós estamos aguardando. Foi feito o processo, né, foi feito o processo e nós estamos aguardando o desfecho, né. E com essa aí, mais ou menos, que eles, que esse processo seria condito, então ele estava na rua, né, estava no, que era o serviço interno de batalhão, às vezes, na rua, acompanhado com outras pessoas, mas que o que vai realizar, né. Comandante, esse poder não foi de vida certa, mas sim, essa grande... Já, ele já viu o processo de ser respondente. Comandante, aqui, para finalizar, só para prestigiar também o nosso telespectador, são muitas as perguntas, aqui a última que chegou, Carlos, pergunta ao comandante, quando vai começar os arrastões dos bares aqui, aqui nas rosas dos ventos, depois das 22 horas. São Paulo Sousa, e também aproveitando que lá foi desencadeado um trabalho em Teresina desde a semana passada e já diminuiu o índice de violência. Tem alguma programação para Parmaíba? Na verdade, esse ano, esse ano de 2010, nós fizemos quase muitas arrastões da cidade, inclusive, né, aumentando o consumo de trânsito. E esse ano, já para 2011, nós queremos, agora, já começar, já no final do mês, porque, é o que nós estamos esperando, né, existem três ciclistas de imitado, retornado em Teresina, eles se apresentaram, tá certo? É, abertura do financeiro, para que possa realmente, né, que não assim, o Batalhão Carval, nós vamos concorrer alguns compromissos, tá certo? É, porque a gente vai começar a trabalhar no finalzinho de janeiro, para que nós possamos, é, né, principalmente, avisando o Carnaval. Então, nós possamos ter um Carnaval tranquilo, um Carnaval com segurança. de férias, olha, aproveita, passa lá, CETEPA Auto Center, vai viajar, tá chegando. Então, é, muito obrigado.